Bom dia a todos! Eu vou fazer hoje, gente, um peso de porta de florzinha de juta. Nós vamos usar caixinha de leite Tetra Park, uma fita adesiva, juta, filtro de café, papel craft, tirar aquele fininho, saquinho, tesoura, lápis, cola, água, uma vasilhinha para fazer uma misturinha, pincel, cola quente e areia. Nós vamos inicialmente fazer o seguinte, nós vamos pegar nossa caixinha de leite e cortar essa parte aqui, ó. E senão vai ficar um drogou grosseiro e eu quero que ele fique tipo um travesseirinho. A mesma coisa embaixo. E vamos colocar a fita adesiva. Para prender a fita. Vamos fazer a fita. E vamos encher de areia, gente A nossa caixinha cheia, ó, cheia Nós vamos Botar uma fitinha O penózinho aqui vai ficar difícil de fazer E vamos fechar aqui, ó, de novo com essa fita A gente podia partir daqui e colocar, começar a colar o nosso filtro de café Mas a gente ia fazer mais camadas de filtro de café Pra poder subir com essas, com a estampa da caixa de leite Então nós vamos pegar o papel cráfico, cortar um tamanho de 35 por 30 E nós vamos fazer uma embalagenzinha de presente aqui A gente pode passar aqui tanto a cola branca Como a fita Então eu vou botar aqui só um pedacinho Pra ser mais rápido que a gente Porque aqui vocês podem passar cola, viu? Já tem que mostrar essa partezinha aqui Aí nós vamos cortar aqui Do outro lado aqui Nessa camadinha Ó, tá vendo? Mesma coisa do outro lado E eu vou cortar aqui E aqui embaixo Tá vendo? Eu vou cortar o outro lado e já volto Pra mostrar como faz Vocês em casa aí, vocês passem cola Que é mais Prática O filtro de café agora Tirar aquela bordinha dele E tirar a bordinha daqui também de cima Ó E vamos Rasgar o nosso filtro De qualquer jeito Vamos fazer uma misturinha com água Vamos pegar a nossa aguinha E misturar Uma medida De cola E duas medidas de água Se você quiser medir com a colher Você mede com a colher Com o copinho Dependendo da quantidade que você for fazer Porque normalmente vai ser uma quantidade boa Pra poder forrar essa caixa inteira, certo? E vamos pegar o nosso filtro E Passar na nossa caixa E vamos fazer isso, gente Ó, aleatoriamente Colocando E passando o pincel Vou botar mais um aqui Nas curvinhas Vai passando por cima Certo? E nós vamos fazer isso Na caixa inteirinha Certo? Ela vai ficar Assim Certo? Ó Nossa caixa inteira Já pesadinha E reservada Aí você vai fazendo um monte Porque tem que esperar secar E coisa e tal E O lance daqui De você colocar o papel craft É Que você, por exemplo Nessa aqui, ó Ficou já aparecendo O fundinho dela aqui Tá vendo? Aí você tem que colocar Outro pedacinho de É Filtro em cima E nós vamos reservar A nossa caixinha Vamos pegar a nossa juta Que a nossa juta Vai tá lá toda desfiando Pegar essa misturinha Vocês fazem isso já Com antecedência Porque tem que esperar secar Só seca no outro dia E coisa e tal Vamos pegar o pincel Na nossa juta E vamos passar Na nossa juta inteira Ela vai ficar Durinha assim, ó Tá vendo? Não vai desfiar E você vai poder cortar De qualquer forma Que não sai, ó Nada Pincela Lambreca mesmo E coloca no varol Pra pendurar Pra secar Feito isso Nós vamos pegar O fundinho De um Eu peguei de um Tubinho de linha Tá vendo? E vamos marcar Um circulozinho aqui Ó, gente Se você não tiver isso Você vai pegar Qualquer coisa Que tenha Dois centímetros e meio De diâmetro Marcou aqui E corta Em volta do Do círculo Aí você vai cortar Ele vai ficar Assim, ó Você vai cortar Seis círculos De dois e meio Cortado os círculos Ah, gente Também, ó O círculo E as folhinhas Eu vou deixar O molde das folhinhas Disponibilizada Lá no meu Medita Mariquinha No Facebook Com as medidas Do comprimento Da largura Pra vocês terem noção Certo? E poder tirar Aí nós vamos pegar Ah, eu esqueci O cordãozinho De juta E a cola quente E nós vamos, gente Ó Forrar aqui Em volta aqui Da nossa Vamos passar aqui, ó Na cola quente E vamos Na nossa Bordinha Aqui, ó Bem na pontinha Tá, gente Aproveitem aí, gente Quem não se inscreveu No canal Se inscreva No canal Dê um gostei Compartilha Com os amigos Certo? Aperta o sininho De notificação Pra receber notificação De novos vídeos Que isso aí, ó O nosso canal Vai sendo recomendado Sempre Vai ficar assim, ó Certo? E aí nós vamos fazer isso Com as cinco Peraí que aqui Soltou um pedacinho Tem que segurar bem Viu, gente? E com As nossas folhas Que nós vamos cortar Quatro folhas grandes E duas folhas pequenas No frigir Desses ovos, gente Eu olhando Pra minha bancadinha Aqui do lado Nós vamos precisar Também Dessas meias Pérolazinhas, ó Meia pérola E Verniz Eu uso a base de água Brilhante ou fosco? Vai ser aí De sua preferência Nós vamos Pegar a nossa flor Vamos fazer a nossa flor Vamos dar um biquinho aqui, ó De cola E vamos dar uma apertadinha Segura, hein? Ela vai ficar assim E nós vamos fazer isso Em todas as nossas Outras pétalas Todas prontinhas Nós vamos começar A nossa colagem Bota bem aqui No biquinho, ó E segura A nossa Segura bem firme, gente Pode ficar à vontade Pra segurar, certo? Eu vou colocar Mais outra aqui Aqui, ó Só é isso E colocando aqui, ó Porque senão Nosso vídeo vai ficar longo Mas você vai colocar aqui E vai colando As outras 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 No Daqui a pouco Eu mostro a última Pra ver a emenda Certo? A nossa última aqui, ó E a última Você vai botar Encontrando Com a primeira E segura firme E vai ajeitando Aqui, viu, gente? Se soltar Taca a cola quente Vou segurar firme Aqui que é pra Aí vocês Com toda a calma Do mundo Vocês vão colocando E vocês vão Ajustando bem a pétala Aí nós vamos pegar As pontinhas As perolazinhas E vamos fazer O nosso miolo Colocamos aqui No meio E em cada encontro E em cada encontrozinho Da pétala A gente vai colocando Uma E aí Isso aqui E aqui vocês tem que fazer Jogo rápido Porque cola quente Ela Seca muito rápido Então Vocês tem que ser rápido Pra poder colar As pétalas Se não Vocês podem usar A cola permanente Aquela que gruda no dedo É uma maravilha Como são seis pétalas Pétalas São seis Pontinhas Certo? E nós vamos fazer Gente Dessas florezinhas Nós vamos fazer Mais Três Certo? Vão formar Quatro Pro nosso pezinho De porta Certo? Então Nós vamos fazer O seguinte Vocês acertem As pétalas Gente Se ficar frouxinho Ui Ó A gente bota Que é pro nosso Miolinho Ficar Perfeitinho Assim Ó Certo? Vai colocando Juntando Pra ficar bem Beleza Nós vamos pegar De volta O nosso Nossa Terrinha Ah gente Nós vamos fazer Ó É Você pode usar É É É É É É É É Ou Corino Ou Feltro Nós vamos fazer Quatro Deixa eu ver Qual é o lado Melhor Esse Aqui vai Com as flores Esse aqui Pro nosso fundo Vamos passar O nosso verniz Em todo Deixa secar E vamos colocar Aqui ó Quatro pezinhos Pra ele ficar Pelo menos O mínimo De distância Do Do chão Certo? Ó Colocamos Nos quatro Cantinhos Aqui ó Correto? Dito Pronto Pronto Tá vendo Gente? Aí Vocês vão Pegar ó Aquela Misturinha Que a gente Fez Passa Aqui ó E todos Pra impermeabilizar O nosso Feltro O verniz Vocês já sabem Vocês vão Pegar o verniz Tá 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 E dele Todo Vamos Aqui Aí vamos Montar Aqui o nosso Pezinho Lindo Essa é Maior Vou deixar Aqui no canto Nós vamos Pegar nosso Cantinho Aqui ó Colocar Uma florzinha Aqui Uma florzinha Aqui E uma florzinha Aqui É isso que eu quero É isso que eu quero Aí vocês Organizem a florzinha Da maneira Que vocês Preferirem Eu vou fazer Assim Certo? Aí vamos Passar a cola Aqui no fundo E colamos Botamos uma pétala Na quina Tá vendo? Vamos pegar Outro Lambreca Tá bem Gente Pra ficar Grudadinho Viu? Porque essas Coisas A gente Tem que Fazer Com firmeza E a outra Aqui Duas De nossas Folhas Nós vamos Fazer Assim E vamos Colocá-las Aqui ó As outras Duas Grandes Sabendo que A mesma A mesma Maneira Que eu Circulei As flores Eu vou Circular Também As folhas Levantamos Aqui ó E colocamos Aqui Por fim A nossa Última Que eu vou Colocar No cantinho Aqui Vem que Eu vou Passar Da beiradinha Ó Tá vendo? Vou Colocá-las Aqui E As nossas Duas Florzinhas Folhinhas Menores Nós vamos Colocar Aqui Ó Ó Gente Tá vendo? Assim Ficou O nosso Pezinho De porta Flor De juta Pois é Gente Espero que Vocês tenham gostado De mais Este vídeo Que vocês Façam Bastante Que vocês Vendam Bastante Que apresentei Bastante Que foi Pensado Com muito Amor Pra vocês Certo? Beijo Tchau